E a gente volta agora a falar mais um pouco sobre a vacinação contra a gripe, porque aqui em Londrina o índice de vacinação atingiu até agora a metade da meta. O grupo de idosos foi o que mais procurou as unidades básicas de saúde para receber a vacina contra a gripe. Já tomei várias vezes, né, porque eu tenho 66 anos e aí nunca tive problema nenhum. Nunca mais eu peguei uma gripe forte, nem nada, tranquila. Já entre as crianças, o índice está bem abaixo do esperado. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, até agora em Londrina, 88 mil pessoas receberam a vacina contra a gripe. 52% da meta, que é de vacinar 165 mil pessoas. A campanha termina no dia 26. Amanhã, no dia D de vacinação, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas das 9 da manhã até as 5 da tarde. Todas as unidades de saúde da zona urbana ficam abertas das 9 da manhã até as 5 da tarde para estar realizando única e exclusivamente a vacinação. Com relação à zona rural, nós já vamos abrir duas unidades de saúde só, que é Lerroville e Paiquerê, no horário das 8 da manhã até o meio-dia, até porque a cobertura de zona rural consegue ser melhor que a cobertura aqui da região urbana. Obrigado.